Márcio, então, acompanho meus alunos, acompanho os grupos de Facebook, hoje tem muito grupo de salgadeira, acaba auxiliando também, né, dando dicas, e eu vejo lá essa questão dos equipamentos. A gente vê muito anúncio de empresas mesmo, de equipamento muito barato. Eu mesma já fui dar treinamento presenciais, alguns treinamentos que eu dou particular, em máquinas de porte muito menor, máquinas assim que tem cara de máquina caseira mesmo, para quem tem uma produção pequena, que quer produzir média de 2 mil salários por semana e não por hora. Então eu vejo essa diferença entre a robustez de um equipamento, por exemplo, como o seu, da Constomac. O que você pode me explicar melhor sobre essa diferença de máquina caseira, essas que a gente vê que são bem mais baratas, que o pessoal compra e às vezes lá na frente se arrepende, para uma máquina de porte industrial, que apesar de ser compacta, a gente pode trabalhar em casa, no espaço que a gente tem, mas é uma máquina industrial. Cláudia, esse é um outro excelente ponto que você tocou e a gente ouve isso todos os dias na nossa equipe comercial. Por que a máquina da Constomac é mais cara? Nós temos um cuidado de produzir equipamentos industriais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a máquina 5.5 Max. O que esse equipamento tem que transformar ele no equipamento industrial? Primeiro, esse equipamento é construído todo em ósinox. Imagina você estar produzindo depois de uns 6, 8 meses que você tem a sua máquina, que não é inox, é uma máquina pintada. Ela começa a dar alguns pontos de ferrugem e aí em algum momento a vigilância sanitária visita o seu estabelecimento. Como é que você vai explicar isso? Verdade. Esse é um ponto muito importante. A higienização, a limpeza, o cuidado do equipamento inox é um e o equipamento pintado é outro. Sim. Muito importante entender isso. Depois, esse equipamento que tem em média 60, 65 quilos cada máquina dessa. Essas máquinas consideradas máquinas caseiras, elas pesam em torno de 30 quilos. Olha o tamanho da diferença, Cláudia. Quase metade. Os motores, você já observou quando você esteve dando treinamento nesse outro equipamento, o tamanhinho dos motores? Sim, sim. Olha, aqui nós estamos pegando em torno de 20 centímetros, mas é uns 35 centímetros do conjunto mecânico dessa máquina. Os motores que o pessoal utiliza nessas máquinas mais baratas são motores que são aplicados, por exemplo, em ventiladores e para-brisa de veículos. Você sabia dessa? Não, não sabia. É a mesma aplicação. Entendi. E são motores que trabalham menos horas. Isso que eu ia te perguntar. Tem alunos meus que falam, Cláudia, minha máquina aquece, eu tenho que parar depois de 4, 5 horas de produção. Isso é comum nessas máquinas caseiras? Para essas máquinas caseiras, e aqui é bem importante ressaltar, Cláudia, nós estamos dizendo que essas máquinas caseiras são ruins e que a nossa é boa. Nós estamos dizendo que existe uma diferença entre uma máquina de porte, estrutura e construção industrial e uma máquina de porte caseiro de estrutura mais barata, mais simples, mais leve. Esses equipamentos, sim, eles devem trabalhar entre 2 e 3 horas, esses equipamentos com estrutura e motorização caseira, parar uma hora para os motores esfriarem e voltar a trabalhar, sob pena de perda de garantia. Alguns fabricantes colocam isso no seu termo de garantia. Se trabalhar muitas horas, você vai ter problema. Então, a opção é, eu vou para um equipamento que toda a sua estrutura é em aço inox, ele pesa mais de 60 kg. A motorização é uma motorização industrial, nós estamos trabalhando com motores da WEG, uma fábrica nacional. E todas as engrenagens que estão aqui, Cláudia, debaixo dessa peça, que fazem girar, são todas em aço. Algumas fábricas, para baratear o custo, utilizam o plástico nas engrenagens. Então, se você tem uma máquina de porte caseiro, você não pode esperar muito desse equipamento e exigir muito dele. Em algum momento, ele vai parar, porque a aplicação dele não é produzir em grande escala. E se você está abrindo um negócio, comprando uma máquina, qual é o sentido de você comprar uma máquina que já vai chegar limitada para você? Verdade. Como é que você vai escalonar a sua venda? Verdade. Os teus negócios, se você está comprando uma máquina... Porque a ideia é crescer. E como você vai crescer se limitando a uma máquina caseira? Pois é. Aqui você pode trabalhar 12, 24 horas por dia, se você precisar, a máquina foi estruturada para isso. Então, que fique claro que não existe máquina cara ou máquina barata. E a Constomac, a gente trabalha muito com esse princípio lá, a Constomac conquiste a preferência do cliente, sendo reconhecida por ser a melhor máquina, a melhor empresa. E não a mais barata. Sim. Nós não fabricamos essas máquinas de porte caseiro, justamente porque a gente sabe toda a dificuldade que é trabalhar com esse equipamento, ter alta produção e a manutenção do equipamento pode chegar muito mais cedo do que o cliente imagina. Verdade. Então, vale a pena se esforçar e fazer um investimento certo, né Marcio? Exatamente. Com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.